Nós chamamos o Dr. Lúdio para vir aqui, CPA 3. O Dr. Lúdio mandou uma máquina para limpar aqui por trás, porque era muito matagal, muita sujeira, lixo. O Dr. Lúdio mandou por escrito o que vai fazer, o que está fazendo. Por isso que eu confio nele. É uma pessoa que ele ganhou. Quando ele ganhou, ele veio na casa aqui, o CPA, agradecer a gente. Ele se esforça para ajudar.